Caros adeptos apaixonados pelo glorioso Benfica, hoje trazemos uma notícia que está a inflamar os corações benfiquistas e a suscitar um frenzinho de especulações em torno do nosso crack. Fiquem connosco para ficarem a par de tudo, mas antes disso, peço-vos que se inscrevam. Ativem as notificações e deixem aquele gostinho no nosso conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos à notícia. Rafa Silva, o nosso incansável número 27, tem sido verdadeiramente fenomenal nesta temporada e, como era de se esperar, não passou despercebido aos olhos dos gigantes europeus. O mais recente interessado? Nada mais, nada menos que o Galatasaray, esse colosso turco conhecido por não poupar esforços quando o assunto são contratações bombásticas. Parece que estão dispostos a abrir os cordões à bolsa pelo nosso avançado. Segundo o reputado jornal Record, o Galatasaray está a preparar uma oferta que pode muito bem ser considerada monumental. Um salário anual líquido de 3,5 milhões de euros para Rafa Silva. Sim, deram corretamente. E para aumentar a pressão, Rafa encontra-se no fim do seu contrato. Esta situação torna-se ainda mais urgente para nós, adeptos do Benfica. Rui Costa, o nosso estratega-presidente, já está a movimentar-se para tentar renovar com Rafa e garantir que a sua magia continue a iluminar o estádio da luz. Mas a questão que permanece é, conseguirá o Benfica competir com uma proposta tão tentadora vinda do estrangeiro? Agora, caros benfiquistas, queremos ouvir as vossas opiniões. Será que devemos fazer tudo ao nosso alcance para manter Rafa Silva? Mesmo com propostas salariais astronómicas à espreita? Partilhem as vossas ideias nos comentários, deixem aquele gostinho e não se esqueçam de subscrever para mais atualizações bombásticas como esta. Unidos somos mais fortes. Viva o Benfica! Viva o Benfica!